Bom dia pessoal, olha aí ó, bom dia com essas lindezas desse jeitinho aqui, olha, coisa mais linda, olha que amarelo maravilhoso, essa é a siena, olha que coisa mais linda, e pronto, voltei, o celular tava travando, olha aí ó gente, coisa mais linda, olha essa daqui, é 62 Parei aqui pra me lembrar, essa é a Eve 62 gente, é a peone, vocês lembram que coisa mais linda, vocês lembram dessa flor, essa daqui é antiga, aí agora ela tá como Eve 62, que é a Estância Vitória, olha que coisa mais linda e muito florífera gente, maravilhosa essa planta aqui, olha isso, que coisa mais linda, vou mostrando bem devagarzinho, olha isso Olha esse detalhe, queria que o celular pegasse direitinho, coisa mais linda que é, olha isso gente, e agora essa daqui pessoal, essa daqui tem a simples, né, de pétala simples, ó, coisa mais linda com esse marronzinho, olha, coisa mais linda com esse marrom, tem essa de pétala simples, a 129 e tem a outra Não, gente, eu não achei ali não, qual que é o ID da outra dessa daqui que é dobrada? É a LK235 LK235, que é a dobrada, que tem ali, mas só que não tem botões ainda, não tá com flor Olha que coisa mais linda que é essa daqui, né, e muito florífera, preciso de uma dessa daqui lá em casa, coisa mais linda do mundo, olha essa daqui, tá abrindo, coisa linda Olha, essa é a Ever 128, maravilhosa, empinadinha, uma flor que fica empinadinha, coisa mais linda, não fica caída Essa daqui é maravilhosa, mas ela é grandona, acaba que pesa, né, mas pensa numa flor linda, pra você ter em casa Agora essa daqui, eu tô apaixonada, olha aqui, toda empinadinha, só que esse aqui é bem vermelhinho, viu? O celular clareia, mas esse aqui é bem vermelhinho e essas bordas são meia roxinha, estão vendo? Coisa mais linda Olha, essa daqui é a Roma, gente, a Roma é linda, é linda, maravilhosa essa Roma Olha aqui, essa daqui, gente, ó, essa é linda, essa é maravilhosa Essa daqui até decorei já o ID, LM, LM550, olha que flor linda, olha que negro maravilhoso no meio aqui, bem escuro Ó, linda, aqui, ó, já desbotando, como vocês sabem que ela desbota também Olha aí, coisa mais linda, essa daqui, ela é boa pra florir, coisa mais linda também É, LK 585, linda, maravilhosa, deixa eu ver, essa daqui é a mesminha, é a mesminha Só tá sem a placa, ó, pode, vai, tá sem a placa, põe logo Não esquece, ó, coisa mais linda aqui, gente Agora, olha esse amarelo Ai, deixa eu tirar a mão pra ver se pega Ó, tá tendo noção da cor dessa siena, gente É muito mais amarelo que a tal da piqui, eu tô achando Ó, coisa mais linda Dando uma voltinha aqui nas flores pra mostrar pra vocês Ó, tem bastante pra tudo que é lado aqui Todos os lados tem, todos os lados tem flores Aqui, ó, a estrela púrpura Ó, uma que abre, nossa, que vermelho lindo RC 509 Nossa, deixa eu colocar aqui na sombra Ó, bem vermelho Deixa eu ver aqui Bem vermelho, olha isso Vermelho, vermelho, vermelho Deixa eu ver se pega Não, de nenhum jeito pegou esse vermelho dela Aqui, deixa eu colocar de volta por aqui Temos mais pra cá Ah, deixa eu ver aqui dentro Ó Deixa eu ver qual que é essa aqui Essa é a Cher Ah, ela tá meio diferente Aqui, mas é a Cher Olha que coisa mais linda Meu Deus do céu Hã? Eu sabia que você ia achar Ó, que coisa mais linda, gente Vou levar ali Pra ver Já tem enxerto dela pra venda? Tem Gente do céu Tenho que mostrar pra vocês Olha isso Olha Que linda Que flor linda Olha aqui Se abrindo Meu Deus Que maravilha Deixa eu mostrar bem aqui Deixa eu ver qual que é o ID Deixa eu ver qual que é o ID LM Ah, LM, né LM827 Gente, eu sou apaixonada Nas LM, viu? Que são realmente flores selecionadas Mesmo Quando tem o ID Olha isso, gente Que coisa mais linda Olha aqui Olha Danada demais Olha isso Gente, vocês não tem noção O tanto que ela é escurinha Que flor mais linda Daqui, ó Ela já saiu meio rasgadinha Ó Saiu meio rasgadinha Mas eu tô encantada Que flor linda Ai, eu queria tanto que vocês A maravilha Que ela é LM Gente, as LM Eu sou apaixonada É Luiz Michelon Eu sou apaixonada Nos ID dele Olha aí, ó Quando tem uma seleção É a seleção, né? Quando ele põe Pra venda Os ID São flores Linda Maravilhosa Deixa eu ver Ai, parece que tem cheiro Tem Tem um pouquinho de cheiro Nessa bonita Tem cheiro Essa daqui Bem pouquinho Mas tem Olha que coisa mais linda Talvez ainda não Na hora que esquentar Dá pra ver Melhor Gente, ela é linda demais Maravilhosa Essas voltinhas É boa Viu? Nossa Achei ela linda Linda, linda Nossa, ela é linda Deixa eu ver aqui Ó As voltinhas É boa Pra dar Uma voltinha Por aqui Olha a outra Maravilhosa Bem aqui Ai Ó a coisa mais linda Ó Linda, linda, linda Linda Qual que é essa aqui? Deixa eu ver Nossa Ela tá bem diferente Nossa Cada vez Ela sai Essas flores Agora é tudo assim Cada vez Sai de um jeito Coisa mais linda Gente Gente Eu podia fazer uma voltinha Aqui Uma vez por semana Porque toda vez que eu Passar por aqui Ó Coisa mais linda Ai meu Deus Olha isso Essa aqui Essa aqui Gente É a Maísa Olha que coisa mais linda Maravilhosa Gente do céu Aqui ó Ela já saiu Aqui ela saiu Linda Maravilhosa Coisa mais linda Do mundo Olha aqui Gente do céu Pessoal Tchau 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 E até o próximo vídeo